O mundo pode ver hoje pela primeira vez arquivos surpreendentes de objetos voadores não identificados. Altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez serviços de objetos voadores não identificados por cópias. Universo em desencanto. Racional. Afinal, estamos sozinhos no universo? O objetivo da cultura é simples, é ligar a humanidade e a sua origem. Desenvolve a evidência do seu natural, palestrando e vendo o mundo racional. E pra você comprovar o seu objetivo, pode ser na leitura do primeiro livro. Leia hoje o livro do momento, leia o livro. Universo em desencanto. Raciocínio racional, racional raciocínio. Raciocínio racional, racional raciocínio. Leia o livro Deus, que a energia é eterna. Quem tem luz racional, não precisa de lanterna. Você pode ver luzes de vários tamanhos e ter contato com extraterrenos. Chegou o que já estava anunciado, por nossos adamos, astrólogos, ciências e sábios. Conhecimento transcendental do desencanto, ultrapassa a expectativa do saber humano. Desvém da natureza e o animal racional, sem mistérios, com lógica natural. Não vem da mente de nenhum sopredor, é a verdade das verdades, superior. Não tem sinagoga, outros lugares serão orientados dentro dos seus lares. Não aceita religião, filosofia ou ciência, mas fala sobre tudo isso com relevância. É a base da origem, por isso é desencanto. É a continuação de todo saber humano. Define a formação do mundo em que vivemos. Sem mistério, enigma e fenômenos. Respeita tudo e tudo que existe na natureza. Promove paz, união, concórdia e beleza. A solidariedade humana de fazer o bem, fazer o bem verdadeiro. Sem olhar a quem? Integrando o homem na verdadeira natureza. Despeitando a consciência da suprema pureza. Conhecimento de reconstrução da humanidade. De cultura brasileira e sua pluralidade. Respeitando as diferenças e os direitos humanos. Harmoniza com a realidade que vivemos. O universo em desencanto é a grande verdade. Descrição detalhada da origem da humanidade. Detalha seus primórdios e a sua evolução. Não é pensamento nem imaginação. Raciocínio racional, racional raciocínio. Raciocínio racional, racional raciocínio. Leia o livro Deus, que a energia é eterna. Quem tem luz racional, não precisa de lanterna. Conduzindo a um aprendizado excepcional. Aborda assuntos do nosso verdadeiro natural. Considerados inatingíveis até agora. Quem estuda este livro, a vida só melhora. Na evolução de seus brilhantes ensinamentos. Tem novo sentido pra seguir vivendo. Encontrei a verdadeira razão do meu ser. Na cultura racional passei a me conhecer. Alimentando a positiva consciência. Desenhos da divina providência. Conduzido naturalmente ao meu equilíbrio. Racional raciocínio é o meu caminho. Obra grandiosa de benefícios sem iguais. Nos campos naturais, culturais e sociais. A verdadeira origem da humanidade. Todos devem conhecer a nova fase. Estamos em plena fase. Consciente e racional. Fase de voltar ao verdadeiro natural. Natural que não é de matéria deste jeito. Corpo de energia, puro, limpo e perfeito. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. Raciocínio, racional, raciocínio. Raciocínio, racional, raciocínio. Raciocínio, raciocínio. Obrigado.